Filmagens e fotografias para qualquer tipo de evento é com a Rodrigues Produções Especializada em fotos e filmagens, cobrimos a sua festa, casamento, debutantes, festas infantis Com fraternização em empresas, igrejas e muito mais Rodrigues Produções, fotos e filmagens, informações 9-6472-1022 ou 3763-1190 Trabalhamos com ensaio em estúdio e externo E mais, telão com clipe retrospectiva, fogos indoor e chuva de prata Quer transformar a sua fita de vídeo em DVD? A gente faz isso pra você por apenas 10 reais Faça-nos uma visita, Rodrigues Produções Rua Hipólito, número 592, em Vila e Mil Informações, 9-6472-1022 ou então 3763-1190 Visite a nossa homepage Rua Hipólito, número 592, em Vila e Mil